qual a desculpa de um governo é investir na quebra de uma instituição a caixa econômica vem dando lucro a cada ano historicamente nos últimos pelo menos dez anos aí a caixa econômica tem gerado lucro mesmo assim a caixa quer reduzir seu quadro de funcionário em pelo menos 10 mil funcionários e aqui embaixo o estadão que publicou essa notícia no dia 21 de novembro de 2016 diz o seguinte a exemplo do banco do brasil a instituição tomará medidas para ficar mais eficiente você está mudando um time que deu certo com a desculpa de tornar a caixa mais eficiente você está demitindo pessoas lembrando que a caixa já é eficiente ea prova disso é o lucro consecutivo e progressivo que a caixa tem feito nos últimos anos ao que parece o governo está interessado na quebra da instituição isso talvez tenha um motivo de entregar o setor talvez privatizar a própria caixa econômica outra vez diminuir a importância do setor público deixando isso totalmente ao setor privado a questão é o seguinte nada contra você fazer isso só que a desculpa para se fazer isso é que a instituição pública não é eficiente é pesada não gera lucro nenhum desses termos se aplica caixa econômica federal não existe desculpa lógica para quebrar para investir na quebra e diminuição da caixa econômica pelo contrário poderia se pegar o modelo da caixa econômica e transferir para outras instituições tão eficiente é o modelo seja bem vindo ao canal notícias comentadas aqui a gente vai analisar essa notícia de demissão dentro de todo o contexto que vai mostrar a real intenção do governo em relação à caixa econômica se inscreva no nosso canal e divulgue nossos vídeos a gente precisa alertar a população brasileira do que de fato está acontecendo no brasil se você quiser ficar atento se quiser ficar informado sobre todas as publicações dos nossos vídeos ative também aqui a notificação clicando nesse sino marcando aqui nessa caixa e depois salvando nesse vídeo eu vou provar vocês que o governo temer está de fato mal intencionado em relação à caixa econômica que o objetivo dele não tem nada a ver com isso que essa mídia que foi comprada por ele está falando aqui de ficar mais eficiente para isso eu vou fazer o passo a passo desse vídeo vou mostrar para vocês cada um dos detalhes vou mostrar a lucratividade o lucro da caixa econômica e e você vai ficar convencido porém a história não vai terminar aqui depois eu lá na frente eu vou fazer um outro vídeo falando ainda desse tema e eu gostaria da participação de todos vocês da gente levantar cada vez mais informações porque no vídeo seguinte eu vou ler os comentários de vocês sobre o que vocês escreveram o que vocês acham quais são os dados novos em relação à caixa econômica então eu estou convidando aqui para um debate debate de alto nível onde eu vou inicializar a o diálogo através da publicação desse vídeo isso aqui é a base da discussão é a partir dessa discussão a gente vai acrescentar vai enriquecer mais isso com os comentários de vocês e lá na frente eu vou então fazer um outro vídeo falando novamente sobre esse assunto já não mais falando sobre a base mas falando dos comentários de vocês eu prometo que eu vou tentar ficar calmo porque esse exemplo que é realmente revoltante é muito revoltante da vontade de sair pra rua fazer passeata da vontade de você fazer uma campanha muito grande é por isso que eu estimulo outros youtubers a fazer em outros canais eu vou fazer uma uma propaganda aqui pro merlin segundo que também segue a gente aí no canal notícias comentadas o merlin ele tem uma uma linguagem digamos assim um pouco mais mais radical em relação a esse governo mas a essência da opinião dele é a mesma da gente só que a linguagem é diferente e tem gente que vai se identificar melhor com essa linguagem a gente vai ficar pensando poxa o morfeus fica falando sobre isso não fala um palavrão não fala nada pois bem caso você queira se realizar e se indignar um pouco mais eu aconselho que você também deu uma olhada aqui no canal do merlin pois bem vamos analisar então a notícia vamos primeiro entender o que o pessoal que defende essa demissão em massa essa destruição da caixa econômica lembrando isso aqui apenas o início do processo de quebra da caixa econômica começa demitindo funcionários é depois o presidente da caixa econômica falou na mídia não a gente não vai fechar nenhuma agência mas como é que você demite 20 mil funcionários e deixa todas as agências funcionando tem alguma coisa de errado nessa história pois bem vamos falar que a notícia o seguinte da mesma forma que o banco do brasil então pegue bem essa frase começa por aqui o que acontece no banco do brasil é a mesma coisa acontecendo na caixa econômica um absurdo a caixa econômica federal também estuda colocar em prática medidas para melhorar a eficiência do banco de acordo com o presidente da instituição gilberto hoje não é bem esse nome é bem assim hoje bem assim mesmo né cada coisa que ele faz a gente fala assim hoje e precisa fazer isso estão em análise um plano de demissão ou de aposentadoria incentivada que deve ser oferecido a 10 mil funcionários eu acho interessante isso todo o plano todo o planejamento desse governo lembrando que a caixa econômica é uma empresa do estado é caixa econômica federal pertence ao governo federal então todo o processo de aumento de eficiência do governo temer do governo pmdb psdb coloque o psdb também nessa conta como irresponsável também ele sempre começa com demissão em massa corte de investimento diminuição do estado e redução à hipocrisia para depois ficar babando o ovo desculpem o palavreado falei que vou tentar me controlar mas para depois ficar puxando o saco dos europeus dos americanos dos canadenses ele se reduz aquela coisa que eles têm o complexo de vira-lata fica lá pequenininho esperando a pena a solidariedade de grandes empresas de capitalistas que eles não têm com o próprio povo brasileiro sempre começa todo o programa de mudança psdb pmdb começa sempre com a destruição do estado aí você pergunta como é que eu vou reagir a uma determinada coisa se eu destruí o estado mas bom vamos continuar além disso como antecipou o estado em maio antes mesmo de hoje assumir definitivamente o banco já monitorava o desempenho de 100 agências deficitárias ele já tenta jogar isso meio que para o governo anterior né olha parte dessa culpa também é do ele sabe que isso aqui está errado de emitir 10 mil pessoas o estadão mas ele tem que justificar de alguma maneira então ele já tenta jogar um pouco da da sardinha para o governo anterior e aí maio lembrando que em maio o tema gera governo interino se for necessário vamos adotar medidas como redução de jornadas transferências de endereços e em último caso fechar as portas afirmou hoje após participar de reunião na verdade não é em último caso é primeiro caso que já estão vendo aí participar de reunião do conselho de desenvolvimento econômico social o conselhão para o desafio de 2017 melhorar a eficiência reduzindo despesas aumentando a geração de receitas no último ano a caixa cortou o número de funcionários de 100 mil para 97 mil no acumulado dos nove primeiros meses de 2016 o banco gastou 15,6 bilhões com pessoal antes 14,3 bilhões no meu período de 2015 crescimento de 9,2 por cento vocês reparem que o foco das afirmações inclusive com o respaldo desse jornal aqui o estadão o estadão participou ativamente do golpe parlamentar e de todo o processo ele encobre tudo que está acontecendo aí então ele tenta dar o foco para o prejuízo para o custo que é manter todo esse funcionalismo o que você vê aqui também se reflete no governo federal que o governo federal também dá um foco nos custos mas ele não fala que o modelo anterior gerava lucro que poderia bancar esses custos como é o que acontece aqui na caixa econômica não se desespere ainda você não precisa ter a mesma opinião que eu e aqui especialmente o pessoal que defende esse modelo de governo modelo de economia por favor continuem aqui porque depois eu quero entender com vocês o que é que justifica a quebra da caixa econômica que começou agora com a demissão em massa a quebra ou digamos assim a redução do tamanho da caixa econômica a insignificância que é o que a gente tem visto aqui na verdade o que eu acho que eles estão deixando eles querem deixar os bancos públicos insignificantes para que os clientes dos bancos públicos passam para os bancos privados aí eles conseguem quebrar então e privatizar os bancos os bancos públicos aí você pergunta por que faz isso amigo é dinheiro grana quanto de comissão sei lá tem história assim não no mundo isso não seria novidade se estivesse ganhando com isso diretamente essa notícia aqui pessoal ela é ela é confirmada em outros meios de comunicação como eu sempre faço como aqui por exemplo a gazeta online diz o seguinte caixa avalia o plano de demissão voluntária demissão voluntária diz presidente segundo gilberto hoje o desempenho de 100 agências com resultado deficitário também está sendo avaliado ele sempre fazem questão de entonar esse resultado deficitário depois vou mostrar para vocês que a organização no total ela é lucrativa depois é confirmado também aqui pelo ig novo comando da caixa econômica estuda fechamento de agências deficitária toda grande mídia que está recebendo grana do governo está aí fortemente comprometida e mostrar que tem agências deficitária aí você faz aquela aquela digamos assim aquela manipulação da opinião pública você lava a cabeça das pessoas dizendo olha tem agência deficitária por isso só por isso caixa prepara fechamento de agências e programa de demissão para 11 mil funcionários terminando essa primeira parte eu vou confirmar então pra vocês que o tema comprou a grande mídia brasileira estadão globo folha de são paulo revista veja todos pessoal como é que ele compra isso não que ele comprou na aquisição mas ele aumentou a verba pública para todos esses esses meios de comunicação para fazer para garantir que a lavagem cerebral que está sendo feito na população brasileira aquela parte da população chega em casa liga a televisão e começa o processo de hipnose dos zumbis para que isso continue funcionando e não duvide não que vai ter gente aqui nesse vídeo mesmo é mostrando que a caixa econômica uma instituição lucrativa e está sendo feito a quebra dela e não outra palavra vai ter gente que vai defender esse tipo de coisa porque isso acontece por causa dessa lavagem cerebral essa maldita lavagem cerebral a gente torce para que um dia as pessoas consigam utilizar o seu próprio cérebro e não mais ficar importando o pensamento da grande mídia que quer que você pense alguma coisa que nesse caso aqui é o que o governo federal quer através da compra que estão fazendo aqui primeiro lugar é o seguinte aliás segundo lugar a quem pertence a caixa econômica federal eu sei que é uma pergunta até idiota né você fazer uma pergunta quem pertence a caixa econômica federal porque que é idiota que o próprio nome federal já disse que é do governo federal então você vai ver aqui no wikipedia alguma coisa sobre ela e daí você vai ver que o gênero empresa pública é uma estatal então para concluir essa primeira parte eu vou dizer a vocês o seguinte uma instituição que está dando certo que tem lucro em que o gestor dessa instituição quer que ela cresça afinal de contas o governo federal assumiu dizendo que vai gerar emprego que vai investir no crescimento pois bem se quer que cresça e a instituição está dando lucro qual seria o após o posicionamento lógico para você tomar na caixa econômica partindo do princípio que está gerando lucro eu vou provar pra vocês daqui a pouco que está você você demitiria pessoas você fecharia agências ou você contrataria mais pessoas e abriria mais agências já que o seu plano é geração de emprego em renda é crescimento é desenvolvimento econômico lembrando também que a caixa econômica é responsável pelo financiamento direto de diversos diversos empreendimentos a caixa econômica o mecanismo é o banco que fomenta e investimentos em estrutura saneamento energia uma série de investimentos desse tipo e ela faz isso de uma maneira mais interessante do que os bancos privados que só lucram só visam os lucros abusivos é por isso que ela foi criada bom mas se ela está dando lucro não seria interessante você investir no aumento o número de agências abre mais agência e contrata mais pessoas porque está dando certo esse modelo está dando certo não o governo está investindo o governo teme está investindo na diminuição da agência na quebra da agência fechar fechando agências perdendo clientes perdendo deixando de investir em novos projetos agora eu preciso mostrar vocês porque eu estou falando que é o governo teme que está fazendo isso aí a gente começa essa segunda parte aqui que vocês vão entender porque eu estou falando que é o governo teme o diretamente irresponsável por esse início de quebra da caixa econômica começa que em maio de 2016 o temer nomeia joaquim de oliveira como presidente interino da caixa econômica então ele tirou o comando anterior e diz o seguinte aqui a notícia oliveira vice-presidente de tecnologia de informação da caixa exoneração de miriam belchior miriam belchior foi publicada nessa quarta-feira o presidente interino michel temer exonerou miriam belchior como presidente da caixa econômica nomeou joaquim lima ou seja o modelo anterior apesar de estar dando lucro ele não obedecia necessariamente o pensamento que o governo tinha para a caixa econômica que a sua quebra em significância a miriam estava contribuindo para um crescimento da caixa e não poderia continuar assim então tira ela e coloca o outro você acha que é exagero eu meu mas eu vou continuar nessa linha aqui de que o temer trocou trocou toda a equipe da caixa econômica ea consequência disso direto que foi a diminuição do lucro da caixa vamos analisar vamos pensar folha de são paulo michel temer confirma oche do pp do pp na presidência da caixa econômica olha em reunião nessa quarta-feira com sua equipe presidente interino inclusive o pp é um dos partidos mais corruptos do brasil tá confirmou gilberto oche que vai presidir a caixa econômica indicado pelo pp ele já foi ministro da integração nacional durante o governo dilma pediu demissão quando seu partido decidiu romper com a petista e aderir ao grupo que defende o impeachment de hoje da presidente afastada então ele é indicado do pp vamos continuar aqui essa página vai já recarregar de seguinte assessor de temer vai reassumir vice-presidência da caixa roberto desse e foi afastado por dilma poucos dias antes de ele sair do planalto reassumiu então também é da equipe de temer outra coisa michel temer atende partidos e nomeia 12 vice-presidente da caixa econômica federal agora interessa também saber se o michel o gilberto oche é um especialista da área de economia a gente pensaria bom o cara pra ser presidente de um banco ele foi indicado pelo partido partido político então já começa aqui minha suspeita se ele tem competência pra pra trabalhar como presidente de uma instituição financeira então o que você esperaria e talvez um economista alguém especializado em dinheiro e economia vamos dar uma olhada aqui em quem o michel temer escolheu pra pra sua presidência de um banco lembrando que olha se você vai no dentista é bom que quando chega lá você tem um dentista se você precisa dos seus direitos é bom que você procure um advogado se você quer construir alguma coisa então procure um engenheiro e se você quer um presidente de uma instituição financeira procure alguém especialista na área vamos dar uma olhada no gilberto oche gilberto oche aqui no wikiped gilberto maglens oche que é esse camarada aqui ele é advogado ex-ministro da cidade do brasil que assumiu em 2014 depois de fazer carreira como funcionário da caixa econômica federal então ele é advogado não necessariamente economista você já começa a ficar pensando se será que é o mais ideal será que é o ideal para esse cargo com certeza não porque que eu digo com certeza não pelo resultado já alcançado por ele o primeiro programa que ele propõe é demissão de funcionário e fechamento de empresa se fosse alguém realmente comprometido com a causa ele está preocupado em fazer a caixa econômica crescer mas vamos continuar você acha que então é necessário isso já escutei diversos argumentos inclusive no vídeo lá do banco do brasil como nós mostramos aqui nesse vídeo o temer também está atacando o banco do brasil então houveram diversos comentários aqui dizendo que era necessário porque o banco do brasil tem prejuízo não sei o que mais aí a gente entra na outra parte desse vídeo ea gente vai entender agora o histórico do lucro da caixa econômica federal e vamos entender também porque estou dizendo que o tema é diretamente responsável aliás o irresponsável por esse por esse digamos diminuição de lucro que ainda não chegou a dar prejuízo ainda vai dar mas agora tem diminuição de lucro um processo de diminuição da caixa em significância vamos ver então inicialmente antes de pensar no ano de 2016 vamos ver o ano de 2015 2015 a caixa econômica publicado aqui pela agência brasil do próprio governo caixa alcança lucro de 2,4 bilhões de reais no primeiro semestre do ano isso aqui desculpem a de 2016 até o primeiro semestre do ano de 2016 a caixa econômica alcançou um lucro de 2,4 bilhões isso representou lucro da caixa sobre 92% no segundo trimestre a 1,6 bilhão de reais teve um crescimento aqui no segundo trimestre de 2016 tá então no primeiro semestre quando ainda estava o governo Dilma depois mudou para o Temer ele não teve muito tempo de atuar na diminuição do lucro da caixa econômica porém no segundo semestre a coisa mudou porque ele já tinha conseguido mudar a equipe a equipe foi mudada em maio como nós vimos aí o que acontece como efeito imediato dessa nova equipe olha aqui notícia de novembro de 2016 pasmem lucro da caixa cai 67% no terceiro trimestre para 998 milhões de reais a primeira medida do governo Temer a primeira medida porque eu digo o governo Temer você já sabe agora que ele nomeou toda a diretoria os vice-diretores botou todo mundo dos partidos aí tá fazendo de uma empresa pública o cabide de emprego dos amiguinhos que apoiaram ele no golpe parlamentar primeira providência do governo então foi diminuir o lucro maciçamente 67% diminuição de lucro do terceiro trimestre o que você acha que vai acontecer depois é o prejuízo você tá ganhando dinheiro investe na diminuição do lucro demissão de funcionários fechamento de agência isso ainda vai vir aí depois vai vir um prejuízo por quê agora vamos olhando o passado a gente vai dizer o que acontece no futuro quando eles tiverem quebrado a caixa econômica eles vão falar que a única maneira que tem que salvar a caixa assim como foi na Vale do Rio Doce é vendendo a instituição a preço de banana como também foi feito com a Vale do Rio Doce como foi feito com a Embraer e diversas outras empresas agora vamos vamos pensar assim não mas isso isso só foi agora que 2016 teve um lucrozinho mas historicamente o a caixa econômica tem dado muitos prejuízos talvez você diga isso porque você precisa justificar você acredita nesse modelo de diminuição do estado você acredita que nenhuma empresa estatal é capaz de dar lucro então você precisa justificar porque que deve ser vendido e se livrar de toda e qualquer empresa pública lembrando que o governo precisa investir em educação segundo a constituição brasileira educação saúde e outras coisas básicas para a população segurança por exemplo uma pessoa pobre não tem como contratar segurança particular só são os ricos então o governo brasileiro tem que cuidar disso para isso ele precisa de dinheiro e uma das maneiras que ele tem é de cobrar impostos beleza ele cobra impostos quanto custa isso? ah beleza vamos tirar dos impostos a outra maneira que ele também tem é investir em estatais para gerar lucro e esse lucro ser convertido para o benefício do povo diminuindo então os impostos você pode diminuir o imposto a partir do momento que você tem uma estrutura de empresas que geram renda para o governo esse é o intuito de uma estatal o intuito obscuro aqui também é que o governo não precisa esperar pelo setor privado para fortalecer o seu crescimento ele vai lá com o que ele tem e disse olha pessoal se vocês não quiserem investir no crescimento eu acredito no crescimento do Brasil o governo fala então já que eu acredito eu vou financiar aí todo o crescimento das empresas e tudo mais foi isso que o governo anterior fez ele liberou dinheiro para a Caixa Econômica para o Banco do Brasil, para o BNDES e disse olha investam nas empresas brasileiras a gente quer que o setor privado desenvolva e para isso a gente vai colocar dinheiro no banco e esse dinheiro vai ficar à disposição do empresariado brasileiro é assim que se fortalece o capitalismo é assim que você faz a empresa brasileira ter lucro você não precisa quebrar a instituição brasileira entende? pois bem a Caixa Econômica para justificar voltando ao pensamento para justificar a quebra e a quebra da Caixa Econômica a demissão em massa que está sendo feita 10 mil, 11 mil empregos fechamento de agentes você vai precisar pensar que historicamente a Caixa Econômica ela deu prejuízo e o que eu estou falando aqui só é de um momento curto e por isso devido a essa afirmação a gente vai olhar aí ano por ano o que que diz a grande mídia sobre o lucro da Caixa Econômica então vamos começar aqui em 2015 lucro da Caixa Econômica em 2015 segundo o portal Brasil em notícia publicada aqui em março de 2016 foi de 7,2 bilhões de reais ou seja, 2015 teve lucro lucro vamos continuar 7,1 bilhão bilhões em 2014 notícia publicada aqui pelo G1 no dia 12 de fevereiro de 2015 ah não mas aí só foram esses anos 2016, 2015 aí você vai dizer não, mas o Brasil estava em crise desemprego para todo lado não é possível que não tem alguma coisa errada não a Caixa Econômica como eu falei para vocês vem tendo lucro progressivo ano após ano e aí vamos para 2013 quem sabe 2013 teve prejuízo não, 2013 também não teve prejuízo segundo o G1 no dia 26 de março de 2014 publicou o seguinte Caixa Econômica tem lucro líquido líquido de 6,7 bilhões de reais ah não mas quem sabe 2012 2012 com certeza teve prejuízo lucro da Caixa Econômica sobe 17% em 2012 para 6,1 bilhão de reais ah mas com certeza 2011 teve prejuízo Caixa registra lucro de 5,2 bilhões em 2011 alta de 37% e eu repito a vocês a Caixa Econômica é uma instituição que tem uma boa eficiência é um time que está ganhando que estava ganhando que estava ganhando e gerando lucro após lucro todo ano 2011 5,2 2012 6,1 2013 6,7 2014 7,1 2015 7,2 2016 2016 o primeiro semestre o lucro subiu 92% no segundo semestre somente quando o Temer mudou todo o time que estava ganhando que já era eficiente como é que você sabe se o time é eficiente meu Deus do céu se você gosta de capitalismo você tem que entender eficiência é convertida diretamente no lucro se você não tem lucro não interessa qual modelo que está lá não está sendo eficiente já que o objetivo da instituição é ganhar dinheiro e aqui ano após ano estava ganhando cada vez mais mudou o time que estava ganhando consequência o lucro da Caixa cai 67% no terceiro trimestre aqui amigo você não tem como culpar outra pessoa a não ser o governo Temer e repito o título que o governo Temer está investindo na quebra da Caixa Econômica e nesse ponto eu vou concluir esse vídeo fazendo um apelo para vocês a grande mídia que está sendo paga pelo governo ela está sendo paga para fazer a idiotização da população brasileira tem gente que vai defender que isso tem que ser assim que tem que aumentar de fato a eficiência mas eu pergunto a vocês eu convido vocês a uma reflexão se uma instituição está dando lucro é interesse do governo gerar emprego e renda para a população sim com certeza sim quer dizer se o governo tiver de fato esse interesse o governo Temer está dizendo por aí que tem que quer fazer que ele quer gerar emprego afinal de contas o Brasil está com tanto desempregado por causa do governo anterior e ele quer fazer isso mas ele pega uma instituição que está gerando lucro que teoricamente tem espaço para contratar bem mais pessoas porque está dando lucro aí pense é interesse do governo gerar emprego ou somente gerar lucro porque eu me pergunto o seguinte seria o lucro a geração de lucro para que serve a geração de lucro se não for revertida para a questão humana para a questão da população ainda mais quando se trata de uma empresa pública por que que o lucro ele tem que ser de tal forma tão grande o lucro e eu não estou falando aqui de prejuízo tá pessoal estou falando de lucro mesmo lucro você pega o lucro e converte em benefício social você melhora o país é isso que você faz com o lucro mesmo o dinheiro dos impostos se você pensar bom tem dinheiro aqui o que eu vou fazer com esse dinheiro vou investir em geração de emprego minha gente sabe por quê porque a base do capitalismo é que exista uma população capaz de consumir o produto que eles que eles produzem que eles fabricam capitalismo sem sem empresa que não consegue aliás sem pessoas que não conseguem consumir o produto que não conseguem comprar o produto ele não funciona essa coisa de estado pequeno isso daí não funciona se a população não tem grana para comprar não tem empresa no mundo que vá investir em produzir alguma coisa naquele país afinal de contas o que aquilo lá está gerando nada a população não tem não tem emprego não tem dinheiro em mão para comprar o produto dele para que que serve o lucro se não for para se converter em benefício social ou será que sim a gente deva sacrificar o emprego dessas pessoas desses 10 mil 11 mil funcionários que vão ser demitidos fora o benefício do investimento que esse banco a caixa econômica traz para as empresas brasileiras deve tudo isso ser cortado por causa de um aumento de uma eficiência eficiência essa que já vem já chega causando diminuição do lucro como essa eficiência minha gente eu peço encarecidamente a você desligue a globo desligue o sbt desligue essa grande média e comece a pensar por conta própria a equipe que está falando em aumentar a eficiência é na verdade a responsável ou melhor dizendo a irresponsável pela diminuição do lucro da caixa econômica como é que essa mesma equipe pode tem autoridade alguma para falar em aumento de eficiência a primeira providência para aumentar a eficiência da caixa econômica seria tirar toda essa politicagem que foi colocada na caixa econômica somente para atender interesses de partidos que apoiaram o golpe militar aliás o golpe parlamentar desculpem primeira gestão primeira medida de eficiência a começar com o presidente o presidente da caixa econômica que não tem competência técnica para estar ocupando a posição que ele ocupa a prova disso o prejuízo que ele ele já está causando a caixa econômica a diminuição do lucro isso é uma prova da competência do camarada isso não tem nada a ver sabe se mesmo com toda a crise que teve no brasil crise política crise econômica crise do escambau a caixa econômica ano após ano com o modelo de gestão que tinha vinha promovendo lucro e crescimento de repente troca equipe o lucro diminui já 70% isso não é por acaso minha gente você só vai entender isso quando você desligar a globo quando você parar de ler o estadão quando você começa a boicotar essas empresas de comunicação que estão boicotando o país inteiro é preciso ter responsabilidade então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo para que isso chegue ao máximo possível da população vou fazer um último alerta aqui que é o seguinte qual o objetivo de um governo que o governo teme em quebrar uma instituição pública que está gerando lucro objetivo sinceramente é uma coisa que eu repito em outros vídeos só pode ser que eles pregam a quebra do estado acima de tudo eles pregam a levar o estado para uma situação de miséria que é para depois ficar pedindo esmola lembrando que o teme já está velho daqui a pouco ele morre e deixa o povo todo ferrado aí o povo brasileiro toda a sociedade todos os jovens todo mundo tirando dinheiro da educação tudo para ele não vai fazer diferença já está rico já tem dinheiro até o final da vida dele o filhinho dele também já tem bastante dinheiro já é dono de imobília a mulher também está aí gerindo 700 milhões de reais sem ter competência para isso então para ele não faz diferença mas qual o objetivo de um governo que quebra uma instituição que tem uma eficiência que está gerando lucro progressivo a cada ano a não ser o interesse de atender os seus partidos e entregar todas as empresas estatais inclusive a petrobras inclusive outras e outras empresas que geram lucro através de um sistema de privatização no mínimo no mínimo suspeito privatização bancada com dinheiro público porque os amiguinhos deles só é empresário e amiguinho quem é empresário que não concorda com eles eles eliminam os amiguinhos deles que forem empresários quiserem participar eles têm todo o dinheiro que eles precisam vem dos próprios bancos públicos compra a empresa e depois a própria empresa se paga só mudou de nome o lucro daquela empresa agora em vez de vir para a população ela vai ir agora para uma pessoa específica o dono o novo dono da empresa aí você se pergunta o que é que ele ganha com isso em fazer isso procure essa resposta dentro de você procure essa resposta pesquisando na internet a história da privatização de estatais leia um pouco mais sobre isso depois escreva aqui o seu comentário e como eu falei para vocês esse comentário desse vídeo aqui vai servir de base para que a gente faça um vídeo com mais qualidade ainda com mais dados técnicos sobre essa essa crise na caixa econômica federal que foi inicializada implementada pelo governo temer deixe sua opinião compartilhe esse vídeo ajude o canal notícias comentadas a crescer o brasil precisa da sua ajuda também a gente precisa trabalhar em equipe fortalecendo também as outras mídias alternativas e tentando mostrar para a população a verdadeira face desse governo golpista que está aí no brasil um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo